Olá, você que nos assiste pela TV, o TVL está começando mais um programa, o TVL Esporte. Na próxima meia hora nós vamos falar sobre o futebol, mas em especial destaque para o basquetebol. O basquete do Ipiranga, no final de semana, em jogos disputados lá na Arena Multiuso, na cidade de Brusque, conquistou o título da Copa Santa Catarina. Foram 12 clubes participantes do torneio. No final, o Ipiranga, Plumandão, levou a melhor. Seis partidas, seis vitórias. Por isso, estão aqui no programa o Ala Armador Vinícius. Prazer em tê-lo aqui, Vinícius. Prazer em estar aqui no programa de vocês. O Jorge Kiala, também do Ipiranga, está aqui conosco. É um prazer também, como o Vinícius disse, estar aqui, representando o basquete Plumandão, em específico a cidade. Bom, e veio junto a tua herdeira, né, Vinícius? Veio, veio. Trouxe hoje a pequena aqui para ficar um pouco com o pai, né, filha? Porque no final de semana teve um monte de jogos aí. Então, trouxe para ficar um pouco com o pai. Vamos ver se ela aguenta aí conosco. Então, Vinícius, você é plumandãoense, né? Sim, sou nascido aqui, já tive passagens em clubes de fora, mas retornando aí à cidade desde a metade do ano passado. Muito feliz por conquistar mais um título pela cidade. E você foi o destaque da competição? Sim, a gente conseguiu fazer bons jogos nesse período de um mês de competição, que teve a primeira fase aqui, e depois a segunda agora em Brusque. E a parte individual, ela vem muito do coletivo. Agradeci ontem os companheiros, e hoje a gente continua agradecendo agora também pela televisão, porque eles são grande parte disso. Bom, o Jorge, você é mineiro, né? Mineiro, cara. Mineiro de onde? Cara, eu sou bem no interior, sou de Cataguases. Cidadezinha bem pequena. Eu saio de lá um pouco tarde, né? Comecei a jogar basquete tarde, mas... Sempre que posso, eu volto para lá. O pessoal sempre pode, que consegue, acompanha a gente. Eu cheguei em Bumenau no ano passado, mas eu já morava um ano aqui. Eu joguei em Joaçaba, que é lá no oeste. Então, eu meio que estou um pouco acostumado com esse clima aqui de Santa Catarina, já. Vinícius, além da Florença, que é o nome da menina, né? Quantos anos ela tem? Ela tem um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Isso. E você está aí com o troféu, o destaque, né? Sim. Porque você, como dissemos, foi o destaque desse torneio. É, esse aqui é o primeiro que eu consegui dar para ela, né, filha? Que é muito importante, é um orgulho muito grande para mim. E manter esse trajeto, essa trajetória na minha carreira com essa continuidade é bem interessante. Bom, então, o resultado importante, esse troféu também. E é toda uma remodelação que a equipe passa, né, depois de alguns resultados adversos na liga, né? A necessidade dessa reforma dentro do elenco. Sobrou o pessoal, muita gente da base, no teu caso, que você teve outras passagens por fora. Mas teve um trabalho lá com o Cristianal desde o começo. É, o Harry, né, que a gente chama que é o apelido dele, o Cristian é meu técnico desde os 12 anos de idade. Esse trabalho de base que é feito na cidade de Blumenau é muito importante e é um dos melhores trabalhos que tem em Santa Catarina. Não só eu, assim como outros jogadores que foram criados aqui tiveram a oportunidade de seguir carreira fora de Santa Catarina, a nível nacional, a nível de seleção brasileira. Então, isso é muito gratificante para a gente que agora é espelho para os meninos que estão lá na APAB e na Associação de Pais. É, e o Cristian já trabalha com a base, né? Sub-16, 17, tem uma série de meninos aí que, nas mais diversas categorias, ele vem trabalhando. Então, isso também... E como você disse, os seis acabam sendo espelhos para essa garotada. É, hoje em dia tem até a categoria sub-10. E, então, a gente tem um projeto de conversar com os meninos, de estar ativo assistindo os jogos dos meninos, porque eles se espelham muito na gente. E se eles têm a vontade de um dia ser profissionais como hoje a gente é, vai ser um orgulho muito, muito grande poder jogar com eles daqui para frente, e poder jogar também contra eles, a gente nunca sabe como pode ser. Mas, quanto mais profissionais saírem desse projeto, para a gente, melhor. Ô, Jorge, como é que é a relação de você? Porque você também é jovem, qual é a tua idade? É, eu estou com 24 agora. Pois é. É o mais novo do adulto, assim. Então, você tem uma relação mais próxima dessa gurizada, né? Tenho, eu sou um cara que comecei tarde no basquete, então eu não tive essa oportunidade de fazer a base igual eles têm. Então, algumas coisas que eu estou passando agora, eu tento passar para eles, para eles não cometerem os mesmos erros que eu. Então, eu tento estar o mais próximo possível deles, para tentar até auxiliar nessa caminhada, porque é um pouco difícil, é complicado, ser jogador de basquete aqui no Brasil é uma coisa pesada. Mas, assim, igual o Vinícius falou, a gente é um espelho para eles. Então, a gente passar uma imagem boa de como é ser um jogador adulto para eles, já facilita eles nessa caminhada. Então, sempre quando tem jogos, eventos da base, coisas do tipo, a gente tenta estar próximo deles para ter um bom relacionamento. Porque, ao mesmo tempo que eles precisam da gente, a gente também precisa deles. Porque, para a gente, é uma inspiração a gente ir para jogos, sair de um jogo, saber que tem um monte de criança que foi assistir você, que está te aplaudindo, que está te elogiando. Então, isso é uma coisa boa, sabe? E vai um pouco mais longe, né, Vinícius? Você que é pai, sabe como é que é essa garotada? Os pais acompanham todo o envolvimento, o treino, a participação, os jogos do adulto também. Tem uma relação familiar o basquete de Lula Manau, seja com vocês lá no masculino ou lá com a turma do Camargo ou no feminino. Sim, a associação de pais, ela é muito ativa. E eu falo por experiência própria, meus pais me acompanham desde quando eu comecei com o basquete com uns 10 anos de idade. Estavam lá de novo esse final de semana, eles, quando podem, estão sempre acompanhando, quando eu jogava fora também. E hoje em dia a gente vê de novo isso voltando, isso retornando, os pais fazendo parte, os pais fazendo eventos para angariar fundos e levar as crianças a jogar outros campeonatos, outras experiências de campeonatos a nível sul-brasileiro e isso é muito importante. Então, a gente sempre fica pronto para ajudar, porque os pais, quando precisam, sempre ajudam a gente. Então, a gente está sempre aí. E é uma responsabilidade, é mais um compromisso de vocês em quadro, principalmente você que é blumenauense, de ter os familiares ali junto. Aumenta a responsa? Ah, é um pouquinho assim, ela aumenta, mas como eu comentei por causa da minha filha ali, levar um troféu desse para casa, levar uma medalha e poder dar esse presente para ela, é muito gratificante. Então, ao mesmo tempo que a responsabilidade aumenta, o orgulho é muito grande. Sim, tem uma motivação a mais para poder... Eu ia dizer, mas existe uma cobrança dos pais, porque vocês são jovens, sabe, daquela dedicação, da responsabilidade, como é que é o acompanhamento da família de vocês em relação à prática esportiva? Porque tem que ter muita disciplina para você ser um bom atleta, não basta só o talento, né? Sim. É, como eu falei, meus pais acompanharam desde muito cedo. Então, sempre tiveram conversas em casa, quando eu tive a oportunidade de jogar num clube em São Paulo, eu tinha 16 anos, então foi muito importante a conversa, ter a confiança neles e eles a confiança em mim de poder liberar, né, para ir para lá. Então, acho que a conversa é muito mais importante que a cobrança, que a pressão. Então, tudo na base da conversa funciona muito melhor. Não há dúvida. E como é que foi, Jorge, essa conquista agora, o grupo bastante unido, como é que foi a comemoração? Inclusive, enquanto acompanhamos aqui a tua fala, nós temos uma imagem aqui, a foto de vocês levantando o troféu, fazendo a festa. Lá nós vamos mostrar aí essa foto do Sidney Batista. Então, foi para a gente um momento muito marcante nesse segundo semestre, porque, como você falou, o nosso primeiro semestre não foi aquilo que a gente desejava. Então, a gente precisava de um começo para motivar todo mundo. Então, esse time agora, esse grupo, todo mundo, a comissão de paz, todo mundo é muito unido. Então, conseguir levantar esse título para a gente foi essencial, foi uma coisa que todo mundo precisava, sabe, para poder falar, é, rapaziada, a gente merece por tudo que a gente passou e agora a gente tem tudo para ser melhor. Então, a gente sair campeão, jogando fora de casa, digamos que só os 12 que estavam em quadra e o técnico, cara, acho que não tinha uma coisa melhor, uma data melhor para acontecer. Pois é, o Vinícius, 66-63, diferença de três pontos com o Brusque, que já tem se constituído ultimamente, assim como o Joinville ao longo da história, grandes adversários de Blumenau, né? Com certeza, são as rivalidades nossas no estado, são Brusque e Joinville, Joinville vem de dois anos aí jogando liga, então com um time forte. Nos últimos dois estaduais a gente conseguiu bater eles na final, então somos bicampeões do estado. E contra Brusque é uma rivalidade que tem em todo esporte. Eu que acompanho o futebol da cidade desde criança, eu sei que contra Brusque são jogos difíceis e no basquete não deixa de ser diferente. Ontem foi um jogo muito complicado, um jogo que por a gente estar jogando só com seis adultos, somos em sete adultos, um Vinícius, o outro Vinícius, ele infelizmente teve uma lesão e não estava conseguindo participar dos jogos. Então a gente estava em seis, a nossa rotação estava muito difícil e vindo de três jogos consecutivos, sexta, sábado e domingo. Ontem foi um jogo que o cansaço pegou um pouco, mas deu tudo certo, nosso time jogando junto há muito tempo. Então a gente já se conhece bem, a gente sabe que a gente tem que manter um nível de jogo muito bom para sair sempre vitorioso. É, porque foram outros cinco jogos antes de chegar nessa decisão com Brusque. Teve a etapa aqui de Blumenau também vencida pelo Ipiranga, então no conjunto da obra terminou com essa bela conquista. Meninos, eu vou fazer um breve intervalo, depois a gente volta, vamos mostrar também o troféu que representou essa conquista. Você já viu parte dele, mas vamos mostrar no detalhe depois no segundo tempo do programa. E vamos falar um pouquinho mais sobre o campeonato estadual de basquete que vai começar logo no dia 1º de agosto. Fique ligado, nós já estaremos de volta. Até já! É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, a 1 da tarde, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira, tem TVL Esporte. Terça, é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta, tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado, é dia do Resumo da Semana. Fique ligado na TVL, agora com programas inéditos todo dia, a 1 da tarde e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço pra você, blumenauense. Acesse o portal da transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal, estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas nos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br barra transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje os meus convidados aqui, o Vinícius, ala armador do Ipiranga de Blumenau. E também o Jorge, que é ala do Ipiranga. A equipe blumenauense conquistou no final de semana em Brusque a Copa Santa Catarina de basquetebol. Bom, agora, devidamente com os acessórios que correspondem aos títulos, né? Está aqui o troféu e as devidas medalhas. Fala contigo, Jorge, sobre a importância desse troféu aí para a Galeria do Ipiranga. Cara, desde que eu não cheguei aqui, já é o terceiro troféu em dois anos. Então, eu creio que para a molecada que está vindo da base, ver o adulto conquistando isso daqui é uma motivação para eles. Porque a gente convive com eles todos os dias no ginásio, treinando. Então, eles veem que é uma coisa boa, sabe? E para a gente é melhor ainda, porque quem não gosta de ter um título na carreira, né? E ver um título nesse momento, eu acho que é uma coisa muito gratificante. Não só para mim, mas para todo o elenco do time de Blumenau. Particularmente, isso aí é muito importante para cada um de vocês, né? E para a Claudinha, a gente falou, o pessoal da base também, para todo o trabalho que se faz. Vinícius, e essa medalha aí? Essa medalha, ela retrata muita coisa. Há um ano e meio atrás, eu estava voltando de uma lesão séria que eu tive no joelho. Ela ainda estava na barriga. Então, foi um período complicado. E agora, poder terminar o ano como a gente terminou, sendo campeão estadual, tendo um outro título agora, tendo a possibilidade de ser o destaque do campeonato, é muito importante. Me dá um gás a mais para continuar a carreira e a felicidade estar aqui. Agora, imagina, como é que uma criança dessa não vai se apegar ao esporte, né? É, ela tem tudo para isso. Ela é, como dá para ver, bem ativa. Então, a gente tem bola em casa, a gente fica brincando um monte. Espero colocar ela nesse meio do esporte, porque, vivendo isso, a gente sabe que é importante para todas as crianças, para a sociedade no geral. Vai jogar basquete, será? Vai puxar o pai? Aí, a gente vai deixar ela escolher. Ela vive numa quadra de basquete, mas agora... É o que ela quiser, ela é que vai escolher. Eu percebo aqui, Vinícius, que o Jorge tem essa relação muito próxima também com a Florença, que é o nome da menina. E o grupo, assim, tem ela como... É o mascote, né? Porque é uma criancinha envolvida ali. É, tem ela e tem o Rubinho também, que é o filho do Andrezão, que é o nosso pivô. Ele tem quatro anos, então ele já interage muito mais. Então, tem os filhos do Bruno também, que são três. Então, a gente tem aí, digamos que uma creche do time, que quando se junta, o pessoal, todo mundo gosta de todo mundo. Como o Jorge falou, a gente é muito unido. Então, essa parte das crianças também ajuda bastante. A gente acompanha os jogos do futebol, por exemplo, e é comum ver os jogadores dos grandes clubes entrarem em campo com os filhos, com as crianças. Vocês fazem isso também? Eu ainda não tive a oportunidade de entrar com ela, mas estou esperando um dia certo ali e, com certeza, é uma vontade que eu tenho. O Jorge está pesado o seu troféu? Não, está tranquilo, cara. Dá para aguentar o que é colocar ele no chão? Fique bem à vontade. A medalha dá para segurar, né, Vinícius? Não, a medalha está tranquila. Quantos pontos você fizesse no jogo? Ontem foram 12 pontos. O Jorge acabou sendo o cestinho do jogo ontem com 16. O cestinho do campeonato foi o menino do Black Star. O Leandro do Black Star. Joinville, né? Joinville. E aí o destaque acaba sendo por votação. Os técnicos têm votação, a arbitragem tem votação e aí acabei ganhando essa votação. Vem cá, você falou na arbitragem, aí me vem em mente essa polêmica que está aí no VAR, que foi utilizado na Copa América, que está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Lá no basquete não chegou essa tecnologia? Tem, tem, tem. E no basquete ela funciona muito melhor. Eu, como gosto muito de acompanhar futebol, vejo que tem muitos problemas o VAR e no basquete ela é muito melhor utilizada. Tem questões de final de jogo, de bola zerando o cronômetro, que funciona muito bem. Então a tecnologia já está no basquete, sim. Eu vi agora no final de semana, eu acho que foi no Fantástico, não sei qual a televisão que exibiu, no futsal do interior de São Paulo, os caras com o celular filmando o lance, parando o jogo e depois tomando a atitude. E o árbitro mesmo, tomando essa iniciativa de maneira modesta, mas corrigindo alguns erros que às vezes custam um campeonato. Bom, já que estamos falando em campeonatos, eu tenho uma arte aqui na tela agora, porque no meio de semana nós temos os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol. São jogos que acontecem na quarta e na quinta-feira da Copa do Brasil. Nós vamos ter na quarta-feira, então, às 19h15, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Grêmia. Jogo de volta, como dissemos. No jogo em Porto Alegre, semana passada, deu empate 1x1, como foi o jogo em Curitiba, onde Atlético e Flamengo empataram por 1x1. Flamengo e Atlético fazem um jogo de volta nesta quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Às 21h30, também, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Palmeiras. No jogo de ida em São Paulo, o Palmeiras levou a melhor, venceu por 1x0. Tem um jogo de volta na quinta-feira, no Estádio de Independência, em Belo Horizonte, 19h15, Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico mineiro. O Cruzeiro, no primeiro jogo, venceu de 3x0. Então, tem dois jogos aí que terminaram empatados na ida, Bahia e Grêmio, Flamengo e o time do Atlético Paranaense. O Palmeiras joga pelo empate, o Cruzeiro joga pelo empate. Você é mineiro, mas não torce nem para o Cruzeiro, nem para o Atlético, muito menos para o América. Não, cara, assim, minha família, como eu disse, parte de pai é toda carioca e parte de mãe é mineira. Tenho um gosto especial pelos times de Minas, gosto de assistir o Atlético contra o Cruzeiro, mas o meu amor mesmo é o Vasco. Até porque, por ter essa questão da família ser carioca, eu peguei um pouco desse gosto do Vasco e, assim, é a otimizão que eu vou levar para sempre. Não dá para trocar, não tem bom. Pois é. O Vasco que perdeu para o Grêmio no sábado em Porto Alegre por 2x1. Nos outros jogos da rodada, o Santos venceu o Bahia 1x0. Flamengo goleou o Goiás por 6x1. Atlético do Paraná, o Internacional 0. Chapecoense perdeu de virada em casa para o Atlético Paranaense por 2x1. O Havaí foi derrotado 2x0 para a equipe do Fortaleza. São Paulo e Palmeiras no Clássico Paulista terminaram empatados por 1x1. O Corinthians ganhou do CSA 1x0, Cruzeiro e Botafogo 0x0. E no complemento da rodada, na noite desta segunda-feira, tem Fluminense e Ceará. E você tem alguma identificação com algum clube aí da Série A? Eu sou corintiano. Os meninos não me aguentam, até é tanto que eu falo, mas eu sou corintiano. Venceu de 1x0 o CSA. Estava precisando. Na Série B, nós tivemos o time do Figueirense goleando o América fora de casa por 4x0 no sábado. Já na abertura da rodada, o Cristina venceu o Coritiba por 2x1 na terça-feira. E o Brusque está numa disputa de 180 minutos. Na tarde desta segunda-feira, enfrenta o Juazeirense, no jogo em que, efetivamente, a equipe brusquense joga lá na Bahia em busca de um resultado positivo, porque depois do dia 21 tem um jogo de volta aqui. O Brusque está a um passo do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesses dois confrontos, se o Brusque conseguir os resultados suficientes, estará entre os quatro que vão disputar a fase final da Série D, mas também a garantia da divisão da Série C no ano que vem. Bom, vamos falar nesses minutos que nos restam aí, no finalzinho do programa, do Campeonato Estadual, né? Já começa no dia 1º de agosto, o Havaí, aqui mesmo, no General de Ipiranga. Sim. Então, igual o Vinícius falou no começo, a gente está vindo de um título estadual, a gente foi campeão invicto ano passado, então a gente vai tentar manter essa invencibilidade estadual esse ano. Não vai ser fácil, os times têm reforçado bastante, o campeonato está ficando mais difícil, mas a gente está com o mesmo time, a mesma base do ano passado, e vamos tentar começar bem, aproveitando a motivação desse título da Copa para poder começar com o pé direito nesse estadual. Pois é, Vinícius, além do estadual, que como dissemos, começa em agosto, ainda tem aquela fase regional para buscar uma vaga nos Jogos Abertos, né? Você sabe muito bem a importância que tem para a Blumenau nos Jogos Abertos. Isso, é muito importante para a cidade, para o esporte da cidade no geral. Como o Blumenauense, quando a gente tem a oportunidade de jogar os Jogos Abertos, é bem gratificante. Então agora, e o Cristian continua no time adulto, inclusive para o estadual e depois, ou... porque ele foi ali interinamente para a Copa Santa Catarina, ele é técnico da base? Sim. A gente espera que continue, que ele continue, porque o Vinícius já joga com ele há bastante tempo, tem esse carinho por ele. Eu cheguei há pouco tempo também, peguei um pouco desse carinho por ele, é um cara que a gente gosta de ter por perto, é um cara que entende bem a gente. Então, a gente gostaria que ele continuasse, ele é um cara que tem feito bons trabalhos, tanto que foi o título da Copa, então, para a gente seria... Parece que o problema é conciliar a base, porque são várias equipes onde ele trabalha. Isso, não me recordo agora quantas equipes ele tem na base ali como técnico, mas realmente... Mas ele tem o apoio de vocês, jogadores? Sim, com certeza. Isso daí é o que ele pode ter certeza que tem, é um apoio nosso. Então, com a palavra, o Sérgio Carneiro. Aí a gente deixa para eles lá em cima. O presidente, né? É o presidente. Então, agora ele assumiu como vice-presidente da Federação Catarinense e quem está como presidente da PAB agora, do clube, é o Marcelo Gheorghe. Mas tem poder de decisão, é bom. Ah não, eles conversam entre eles. Entre eles, Felipe. Rapazes, foi um prazer tê-los aqui conosco, aí sucesso nessa caminhada, vestindo a camisa de um basquete bom. Obrigado. Falando por mim, a gente agradece o espaço que o nosso esporte, que o basquete tem aqui nos programas da cidade, porque quanto mais a gente consegue aparecer, mais torcida a gente consegue trazer e com a torcida os resultados positivos ficam mais fáceis. Exato. Eu agradeço também a oportunidade, porque é sempre bom a gente conseguir falar do esporte que a gente ama. Então, cada espaçozinho que a gente consegue para poder falar um pouco dele, é mais visibilidade que a gente ganha. Então, foi muito bom a gente ter vindo aqui, falar um pouco dessa conquista, da nossa continuação e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Jorge Iglesias, ala da equipe do Ipiranga de Blumenau, o Vinícius que é ala armador, campeões pelo Ipiranga da Copa Santa Catarina de Basquetebol Adulto Masculino. Para fechar o programa, eu quero dizer que na sexta-feira, pela Liga Nacional, melhor, foi no sábado, pela Liga Nacional de Futsal, tivemos lá em Erechim, o jogo onde a equipe do Atlântico venceu o time de Blumenau por 3 a 2. A equipe do Blumenau se volta à quadra agora, na próxima sexta-feira, no ginásio do SESI, quando enfrenta o Pátio Futsal. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto